Meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês essa maquiagem Essa maquiagem eu fiz com a paleta de 120 modelo B Essa paletinha que é basiquíssima Todo mundo deve ter em casa Então eu quero fazer, gente, umas maquiagens com esse padrão Com essas paletas, com essas coisas Pra vocês usarem essas paletas que você tem em casa Porque às vezes as pessoas tem essas paletas Só que não vê tanto tutorial com elas Então eu resolvi fazer uma vasta Como que eu posso falar? Uma vasta variação de maquiagens com essa paleta Com a paleta de 120 modelo A, B, C, D E eu quero continuar nesse ramo Porque eu quero que vocês aproveitem As paletinhas que vocês compraram e que vocês têm em casa Eu fiz essa maquiagem e botei os cílios postiços da Macrylan Que é um cílios muito baratinho, tá? Eu comprei o meu aqui na minha cidade mesmo Era o único que tinha e eu falei assim Ah, eu vou levar esses aqui porque Eu quero fazer uma maquiagem bem legal Pra as meninas verem Uma maquiagem com cílios postiços, né? Bem digna E o delineador eu usei também Um que vocês acham em qualquer catálogo da Avon Que é o delineador caneta da Avon O primer, gente Eu usei esse porque Aquele primer de sombras Aquele primer que eu fiz mesmo do blog Aliás, que eu postei um primer caseiro Eu não tô conseguindo juntar coisas Ah, juntar, né? Não sei se você fala Beleza Juntar coisas pra fazer esse primer Porque eu gosto muito dele Mas eu não tô conseguindo juntar Eu usei esse da Lime Crime Gente Tô totalmente preciso de um Ficando um odiólogo Usei esse da Lime Crime E eu gosto muito dele, tá? Assim, tá se tornando um dos meus preferidos O da Nix também é muito bom E, além disso Eu usei também Na minha pele Eu usei o BB Cream Da L'Oreal Que é esse BB Cream aqui Que eu estou amando Tipo, chão Estou amando esse BB Cream Tá virando meus favoritos É... E vários pincéis Eu usei pincel da Macrylan Eu usei pincel Nossa, gente Usei muita coisa muito barata aí Que vocês com certeza Devem ter na casa de vocês aí Lábios no olho Eu usei um da Toca da Natureza Que também tenho certeza Que todo mundo deve ter aí Hum... Tem mais? Eu posso falar? Ah, pra retocar a sobrancelha Eu retoquei muito pouco Porque eu fiz a minha sobrancelha de rena Eu sempre faço aqui em casa Uma sobrancelha de rena Pra poder deixar a sobrancelha bem bonitinha E eu preciso fazer um tutorial pra vocês Mostrando como é que eu faço A minha sobrancelha de rena, né? Mas calma que Com o tempo tudo se ajeita É... Então eu retoquei muito pouquinho Com aquela paletinha Da... Da NYX Essa paletinha aqui Que eu gosto muito dela Tem até um buraco nela De tanto que eu uso ela Aqui Eu gosto muito dessa paletinha Então eu usei ela Pra poder retocar os buraquinhos Muito pouco Que tem depois da... Da... Da rena Eu retoquei um pouquinho com ela O que mais? Eu usei nessa maquiagem Ah Depois da base Da base, base, base mesmo Base não BB Cream Eu passei Ah, tô bagunçada aqui Você não tem ideia Eu passei esse pó Que na verdade é uma base pó Mineral Pounder Foundation Da Mary Kay Ele é... O meu tá na cor Beige 1 Eu passei ele Só com um pincel bem fofão Assim, sabe? Só pra dar uma matizada na pele E de rímel Eu usei o Colossal Corretivo eu usei esse da Tracta A minha é na cor média E gente Praticamente é só isso Esses brincos que eu tô usando Que eu estou amando É da Sarah Bicalho Ah, não, também é da Sarah Bicalho Não... Sarah Bicalho Não reparem minhas unhas Que elas estão horríveis Eu nunca tive unhas tão curtas Na minha vida Eu estou ficando louca Porque eu não aguento mais Não sei mais o que eu faço Pra minhas unhas crescerem E parar de quebrar Mas, gente É só isso que eu tô usando Que eu usei Nessa maquiagem É... Ah Uma coisa também Que eu usei E que... Vocês vão ver No decorrer do vídeo É essa sombra Cinnabar Aqui da Mary Kay Que eu usei Pra fazer o... Côncavo Gente É isso Vamos pro tutorial, né? Porque eu já falei demais Um beijo Tchau Bom, agora vamos começar Passando o primer Da Line Prime Só um pouquinho Na pálpebra toda Tá Agora eu vou estar usando A sombra Cinnabar Da Mary Kay E um pincel bem fofinho Pra poder esfumar ela No meu côncavo Pego só um pouquinho dela E esfumo ela no côncavo inteiro Pra dar uma profundidade No meu olhar Eu vou pegar o pretinho Da paleta 120 modelo B Com um pincelzinho De batom Tires de passar batom E vou fazer o meu côncavo Certinho Bem na linha Um pouco abaixo Dessa sombra marrom Que eu passei Vou delinear ele Pra depois esfumar Agora eu vou vir com um pincelzinho De esfumar E vou esfumar Todo esse preto Que eu fiz Que eu passei Com um pincel de batom Vou voltar na sombra Cinnabar Com um pincel bem fofinho De esfumar E vou passar em cima Desse preto Que eu Esfumei Agora eu vou pegar Esse marromzinho Num tom nude Marrom Do lado desse preto Que eu passei Com um pincel de sombra E vou passar ele Na minha pálpebra Quase que inteira Fechando um cantinho Pra depois Pra depois A sombra roxa E vou passar ele Agora com um pincel Agora com um pincel de sombra Normal Eu vou pegar Esse roxinho Da paleta Da mesma paleta E vou Aplicar No finalzinho Só pra dar um tonzinho Roxo na maquiagem Ele não vai ficar Aparecendo muito É só pra dar Aquele tonzinho Bonito Na maquiagem Vou voltar no pincel De batom Vou pegar o pretinho Da paleta E vou passar bem rente Auxílios inferiores Agora eu vou pegar O pincel Desfumar novamente E vou pegar o pretinho E vou escurecer Um pouquinho mais O cantinho externo Do olho Só pra dar uma Deixar o olhar mais Sexy Mais bonito Eu vou pegar Um pincel de sombra E o branquinho Da paleta Passar rente A sobrancelha Eu vou passar Um lápis preto Na linha d'água Bem pretinho Eu vou estar usando Um delineador Caneta E vou aplicar Ele um pouco Grossinho Pra eu poder Colocar depois Os cílios postiços Passei a cola Duo No cílios postiços E agora Vou colocar Ele no olho Vou passar O Corvex Só nas pontinhas Do cílios Só pra dar Uma viradinha Nele Vou estar usando O rímel De colossal E vou passar Uma generosa camada Penteando os cílios Pra poder juntar O cílios Normal Com o artificial Então é isso meninas A maquiagem de hoje Tá pronta Espero que vocês Tenham gostado Um beijo grande Até os próximos vídeos Tchau Tchau